Rapaziada, beleza, mano? Aqui quem tá falando na voz do Zé Zaqueu Ribeiro Galera, eu vou falar um bagulho aqui pra vocês rápido Uma coisa, mano, que... Tá me... Não tá me ajudando a fazer vídeo, mano Que eu tô muito dizendo que dá pra fazer vídeo pra vocês Por causa dessa coisa, mano Então, galera, já vou pedir pra você deixar seu like, mano, ó Deixa o like zão maroto aí, mano, aqui embaixo Não custa nada, velho Você não vai gastar um segundo da sua vida, mano Então clica no like aí, só quem é que tá descalço Clicar no like Então, deixa o like zão, mesmo que você não esteja descalço, mano Deixa o like aí, por favor, mano Bora bater 30 likes Se não bater 30 likes, já vou tá postando vídeo todo dia, mano Vou falar aqui, mano, é porque Eu tô postando vídeo, galera E os vídeos, mano, tá dando um... Como é que eu posso dizer, mano? Tá dando pouco like e muito dislike, galera Já tá com 10 likes, mano, mas isso eu não vou ligar, mano Então, vou falar aqui pra vocês, tropa Eu tô trazendo esse vídeo, mano Então, bora pegar 30 likes O YouTube tá desativando os comentários Porque tem muita gente falando merda, mano, nos comentários Então, galera Comentem coisas boas, mano Recado bom pra pessoa Não comenta besteira não, mano Beleza Então, eu vou tá trazendo vídeo pra vocês Mas vocês, mano, tem que ajudar também, beleza Vamos bater 3K, mano Então, compartilha o canal Não é porque eu deixei de fazer live Porque daqui a 90 dias eu posso voltar a fazer live 90 não 80 e pouco Eu fui banido Por causa da galera que começou a xingar Então, galera Deixa o like aí, mano Quando eu voltar a fazer live, mano Bora voltar a comprar box Então, deixa o like aí, tropa Eu vou esperar pelo likezão de vocês Por favor, mano Bora pra terminar 4 mil horas Tamo longe, mano Então, quer ajudar nós, mano? Quer ajudar o canal na moral? Não, na moral Na moral Então, compartilha esse canal aqui com seu amigo, meu parceiro Compartilha no grupo do WhatsApp Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp Um grupo da família Compartilha lá, mano Que lá você vai ter vídeo todo dia falando sobre minha vida, beleza? Eu trazei trolais também daqui de casa Então, comenta aqui Se os comentários ativos e ativos Comenta Deixa o likezão, mano Beleza? Eu vou pedir pra outra vez Deixa o like, galera Deixa o like aí, por favor, mano Na moral Valeu, viu? Recado dado E amanhã tem outro vídeo Tamo junto, é nóis Valeu, valeu, mano Tamo junto, é nóis Um sucesso pra você, é nóis Tchau